Com dinheiro tamo aí, sem dinheiro também Existir é fácil, o difícil é viver Com as voltas que o mundo dá Assim temos que aprender, tudo é uma roda gigante Aqui se faz e se paga A mesma mão que te aplaude, te cobre e também te mata Eu peço a Deus saúde, força e sabedoria Pra levantar sempre mais forte Nas quedas da vida, pra saber se esquivar Daqueles inimigos que é tão falso Que te abraça e diz que é teu amigo Pra te atrasar tem um montão Pra te ajudar são poucos Tem muita gente que sofre Com sucesso dos outros O que você plantar É o que vai colher O que tu desejar pra mim Desejo pra você A vida cobra muito sério De quem só se esconde Não tem sinal feliz Se não fizer por onde Faça do tempo ruim Sua motivação Que a vitória é certa E vem na continuação Como já diz o ditado Dias de luta e de glória É preciso ter coragem Pra escrever sua história Somando, multiplicando E dividindo também Não precisa pisar nos outros Pra se sentir bem Daqui nada se leva Por isso eu não me iludo A inveja mata ao meu coração De quem é puro Na vida eu aprendi O que é simplicidade Tu não chega a lugar nenhum Se não tem humildade Hoje eu vou ficar no baile Até de manhãzinha E quando desligar o som Vou botar na pracinha Aqui me sinto bem Aqui é meu lugar Então desce o lado de calo Que hoje eu vou chapar Eu aprendi com a família E os amigos também Que a amizade é tudo É o que nos leva além Com dinheiro tamo aí Sem dinheiro também O importante é nós tá vivos Juntando o que vem Eu aprendi com a família E os amigos também Que a amizade é tudo É o que nos leva além Com dinheiro tamo aí Sem dinheiro também O importante é nós tá vivos Juntando o que vem O importante é nós tá vivos Juntando o que vem A família é tudo 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 O que é isso?